Muito bem, eu quero que você imagine agora, nesse momento, que você veio assistir ao show, mas, porém, você veio ao palco. Você veio ao palco por quê? Porque você faz parte de uma banda. É, você faz parte de uma banda hoje. Nesse momento, você veio tocar para esse público maravilhoso aqui de Porto Alegre, o seu instrumento que você mais gosta. Talvez você saiba tocar esse instrumento, ou talvez não, mas isso, hoje, não importa, porque hoje você sabe tocar muito bem o instrumento que você mais gosta. Você sabe tocar e você faz parte dessa banda e vai tocar para esse público maravilhoso. Daqui a pouco, não agora, eu vou contar de um até três. Quando eu chegar no número três, você vai simplesmente, de olhos fechados, segurar o instrumento que você mais gosta, porque você vai tocá-lo daqui a pouco. Um, dois, três. De olhos fechados, só segura o seu instrumento. Só segura isso. Violão, guitarra, segura, segura. De olhos fechados, isso, só segura. Tem instrumento que a gente não conhece, tá, pessoal? É normal. Segura, isso, só segura. Isso. Antes de você começar a tocar, você precisa afinar o seu instrumento. Então, afina o seu instrumento agora. Isso, batera, vai afinando, bateria, teclado. Isso, vai afinando, violino, lindo. Vai afinando o instrumento, afina, isso, afina o seu instrumento. Não sei qual que é. Isso, violão, isso, cada um com o seu instrumento. Isso, afinando, afinando. Afina o seu instrumento. Isso, cada vez mais. Isso, cada vez mais, afina. Isso. Instrumentos afinados, você faz parte de uma banda de jazz. E começa a tocar. Vai, toca, toca. Isso, vai. Toca, 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 toca. Isso, vai. É o teclado, vai. É a nossa líder. Vai, toca, 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 toca. É o violino. Toca, 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 toca. É bateria. Isso, vai. Vai, vai. Toca, toca, toca. Isso, vai tocando cada vez mais. Toca, toca. Isso, vai. O teclado. Vai. Isso, vai. Toca, toca. Isso, vai. Nosso líder. Vai. Toca. Isso. Toca, vai. Isso. Vai. Isso, vai, tocando. Isso, cada vez mais. Tô cada vez mais. Vai, vai, vai. Isso, tocando. Vamos dar o ritmo agora pro Rock. Agora é Rock. Vai, vai. Agora é Rock. Vai.row vai, vai. Isso, vai, vai. Vai, toca, toca. Que porra que é essa aqui? Vai, toca, toca, vai. Isso, vai, vai, fiolino no Rock, vai. Vai, vai, toca, toca, toca. Vai Batera Vai Batera Vai Tocando Vai Banda Vai Banda Isso Vai Isso Vai Banda Toca Presta atenção Banda É o mesmo instrumento Só que inverte a mão, inverte a mão, inverte, isso inverte, inverte, isso vai, é o violino invertido, vai Inverte, inverte Inverte a mão, isso vai banda, isso vai, é o nosso líder, nosso líder, nosso líder, vai toca Presta atenção banda, presta atenção, é o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento Só que em vez de tocar com a mão, você toca com os pés, toca com o pé, com o pé, com o pé, com o pé, é o mesmo instrumento Toca com o pé, é com o pé, isso, com o pé, vai, com o pé, isso vai, vai, é o mesmo instrumento, é só com o pé Isso vai, isso vai, com o pé, com o pé, com o pé, vai, 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 isso, isso, vai, com o pé, isso, toca com o pé, isso vai É com o pé, com o pé, com o pé Presta atenção, banda, presta atenção Vamos mudar o ritmo Vamos mudar o ritmo Pro sertanejo É com o pé Toca com o pé, vai, vai Toca com o pé, vai É o mesmo instrumento Tocando com o pé, vai Isso, vai É só com o pé Isso, é o teclado com o pé Isso, vai É o violino com o pé, isso, vai Presta atenção Vamos mudar a forma de tocar Não é mais com o pé É o mesmo instrumento Só que você vai tocar com a bunda Toca com o pumbum É com a bunda É com a bunda Isso, vai É com a bunda Vai, vai É com a bunda, vai É com a bunda É com a bunda É com a bunda É com a bunda 3, 2, 1 Olhos abertos Que é isso? Tocou, né? Acho que é alguma coisa Porra, tocou bem pra cacete Tocou bem esse violino, não era? É com a bunda É com a bunda É com a bunda